O Nordeste Feliz O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente O Senhor tem um grande coração Hoje o povo nordestino reconhece Seu valor e com carinho lhe agradece Pelos feitos na nossa região Essa água é a libertação De uma gente cansada de sofrer O Senhor fez a vida renascer Igualmente aconteceu em Israel Pra brotar água, leite, pão e mel Precisava um Messias pra fazer Pra brotar água, leite, pão e mel Precisava de Messias pra fazer Obrigado meu querido presidente Pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente Pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente Foi há 170 anos atrás Que D. Pedro II planejou Mas a prática nevasta dos currais E a corrupção atrapalhou Em apenas 3 anos de mandato Em apenas 3 anos de mandato Do presidente Bolsonaro já chegou Em apenas 3 anos de mandato Do presidente Bolsonaro já chegou Obrigado meu querido presidente Pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente Pela água que o Senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente